Amo mais devida O ardovo, Senhor E Deus, fiel, guarida O seu divino amor O coração das graças Do vosso eterno, Pai Pois mais um ano passa Adeus, mil graças, Pai Noite em claro dia No inverno e no verão Na dor e na alegria Gozaste, proteção Do coração das graças Ao vosso eterno, Pai Pois mais um ano passa Adeus, mil graças, Pai Que coração das graças Do vosso eterno, Pai Pois mais um ano passa Adeus, mil graças, Pai Música Música Música